Se a morte cortar com a franja Meu nome não chama Que eu vejo teu rosto Se a morte cortar com a franja Meu nome não chama Que eu vejo teu rosto Uma face com o tempo marcada Depois arranhada e grito sombrio Tua face com o tempo eu marco Tua voz eu arrasco Que doa por mim Se a morte cortar com a franja Meu nome não chama Que eu vejo teu rosto Se a morte cortar com a franja Meu nome não chama Que eu vejo teu rosto Se canto eu junto meu rosto Se a morte cortar com a franja Meu nome não chama Se a morte cortar com a franja Meu nome não chama Que eu vejo teu rosto Eu luto desprestando a lama Maré já me chama Não vou desprestando a lama Não vou desprestando a franja Já meu nome não chama Que eu vejo teu rosto Se a morte cortar com a franja Se a morte cortar com a franja Meu nome não chama Que eu vejo teu rosto Que eu vejo teu rosto Que eu vejo teu rosto Que eu vejo teu rosto